Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Podia e olha só galera, depois de muito, mas muito, mas muito, 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 muito tempo Estou de volta em Bubble Gun Simulator pra dizer pra vocês todas as novidades que foram adicionadas na última atualização Atualização de Natal Eu sei que o Natal já passou e que esse evento já tá rolando tem um tempinho Porém eu estou com vontade de gravar, muita gente pediu pra me trazer e eu estou aqui trazendo pra vocês Por isso eu espero que vocês gostam desse vídeo, chega de enrolação Então vamos começar Bom galera, eu estive jogando pra dar uma adiantada aqui no processo da gente, né, pegar algumas coisas do evento E olha só, eu consegui esses pets muito fofinhos, eles são pets, tem lendário, mas também tem épico Acho que é assim que se fala, né, deixa eu ver, isso mesmo, épico E eu dei uma adiantada, eu já peguei esses pets aqui pra gente conseguir pegar algumas coisas Inclusive eu vou tirar o anjo aqui e vou colocar um snowball Bom, deixa eu pegar aqui, esse daqui ó, cadê? Exatamente! Eu tô fazendo esses pets galera, pra gente conseguir Bastante coisinhas, como é que fala? Presentes, pra gente conseguir abrir eggs e também desbloquear algumas coisas, mas eu já vou falar sobre isso com vocês, beleza? Tá, deixa eu vir aqui Snow Pegar esse daqui que eu acabei de fazer Shine e travar ele, porque senão eu acabo deletando sem querer É, isso acontece gente Tá, deixa eu travar esse daqui Eu nem deveria estar mais travando porque eu já tenho pets suficiente pra pegar baús Porém, eu vou travar Vai que, né, eu acabo perdendo, né? E esses são os pets e os fofinhos Por enquanto eu tô cheia de bolinha de neve, galera Eu só tenho bolinha de neve E bom, vamos falar então sobre esses eventos Esses eventos tem algumas coisas interessantes Temos a árvore de natal que nos dá presentes Presentes nada mais são que boosts, né? Ou seja, você pode conseguir vários boosts Inclusive eu já peguei aqui de sorte e de velocidade Eles também colocaram a Season 4 aqui do evento de pegar pets, né? Que é o do Challenge E tem uns pets bem interessantes, inclusive tem os pets de natal E eles colocaram também uma área de evento Que a gente vai até lá, mas antes vamos abrir baús Ah, mas pandinha, eu não faço ideia como eu consigo presentes Do mesmo jeito do evento de Halloween Você abre os baús normais, né? Os baús, os chests gigantes E ele vai te dar, é, é, presentes também Mas vale lembrar que, é, quando você abre com pets que não tem presente, né? Que não dão presentes Os presentes vão ser menores Ou seja, você vai pegar bem pouquinho Então no começo, eu sei que é complicado Você vai ter que juntar e tudo mais e tals Mas depois, com o tempo Quando você for conseguindo pets melhores Toda vez que você for abrir, vai dar mais presentes Então quanto melhor são os pets que você pegar Mais presentes vão ser Ahn, os que você vai conseguir coletar mais facilmente, né? Então é assim que funciona Os eventos já são bem clássicos Todo mundo já conhece Então vamos aqui pegar todos os baús E depois a gente vai abrir egg até o dinheiro acabar Se bem que eu acho que a gente vai chegar bem perto de 300 milhões Mas não tem nada não A gente pega e abre os baús até acabar O meu dinheiro, né? Os meus presentinhos E quando acabar Aí a gente pega e vê se a gente conseguiu algum leidário, galera E vamos também aproveitar os gifted, né? E também tem códigos Eu não vou utilizar nesse vídeo Porque é o código que eu não preciso por enquanto Porque como tem os gifted Os gifted, os gift... É, é isso mesmo Os presentes Bom, isso Os boosts que a gente pode pegar de graça Eu não vou utilizar o código ainda Mas esse código é de 4 horas 4 horas de sorte E 4 horas de abrir egg com mais velocidade É muito bom, galera Nossa, mas eu só recomendo vocês a usarem os códigos em qualquer jogo, gente Quando vocês tiverem recursos pra te ajudar Porque uma vez eu ativei códigos E eu não tinha nem dinheiro nem nada Aí, ou seja, eu perdi o código por quê? Porque eu não tinha nem como usufruir do código Eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada E aí eu perdi um código muito bom Então o que eu recomendo pra vocês é Antes de usar os códigos no Bubble Gun No B-Swap, Simulator Todos esses mapas que eu trago pra vocês Tenha como utilizá-los, né Tipo, no Bubble Gun Se você for abrir ovos Pode usar o código Agora, se você não for abrir ovos Não use Porque esses códigos geralmente são pra você abrir ovos Ok? Bom, vamos lá Eu vou ter que pegar os baús de todos os mundos E é tudo a mesma coisa Então vamos fazer o seguinte, galera A partir desse baú Eu vou acelerar o vídeo Porque tem muitas ilhas pra gente pegar Então, como é que isso diz? Let's go! Ufa! Depois de décadas consegui pegar todos os baús lindários Agora vamos vir até a árvore de natal Pra ver o que ela vai nos dar Ok, então a gente ficou com 36 minutos, uma hora de velocidade E a gente pegou outra coisa ali também Beleza, galera Bom, aqui temos esta área nova Esta área possui três ovos Tendo este Um ovo baratinho 550 Não possui lendário O segundo é 65k E ele possui um lendário E o terceiro é 185k Porém ele tem três lendários Leidários É oito bom mesmo E você também pode vir aqui Até Christmas Reward Essa parada mesmo aqui A lojinha de natal Pronto E aqui você pode desbloquear pets Com presentes também Tendo, eu acho que 150 slots E o último é bem interessante, galera Olha só as carinhas ali, ó Aquela carinha E bom, galera Chega de enrolação Pra gente não perder o bônus do evento Bora, então Abrir ovo Em 3, 2, 1 Vai Em 3, 2, 1 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. 3, 2, 1, foi. Tá, vamos ver aqui. Golden. Pera. Ai, que susto. Pera, eu tô com 2. Eu tô com 2, Shiny. Eu tinha pegado o Shiny em vídeo e não vi. Olha só. Eu tô com 2. Vamos equipar. Caraca. Eu não tinha visto, galera. Nossa. Tá. Que isso? Até gasguei. Ok. Tá. E eu vou pegar aqui um normal. Cadê o outro? É... Pera aí. Pera aí. Snowball. Vou pegar aqui um Shiny dele. Que não esteja equipado. Na verdade estão todos. Então, vou fazer aqui um Shiny dele. Oh! Ah, tem que tirar. Pera aí. Vou tirar este. Este. Tirar tudo aqui pra gente fazer um Shiny. 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. E agora a gente consegue fazer um Shiny. Vamos equipar ele pra ficar 10 pets equipados. E travar pra mim não acabar deletando ele sem querer. Mas ok, galera. Olha só. Agora sim a gente tá com o time pesadão. Eu não sabia que tinha pegado o Shiny em vídeo. Que top, cara. E ele dá 1.900 de presentes. Olha só. Ele é azul. Preferia ele golden, né? Mas tudo bem. Ah, que bonitinho. Ok. Mas pessoal, pro vídeo de hoje é só. Nos próximos vídeos eu vou tentar desbloquear a loja. E pessoal, é o seguinte. Eu perdi até o fogo. Eu vou ficando por aqui. Mas como eu disse, nos próximos vídeos eu vou tentar desbloquear os pets da loja ali. Do Snowball. Da loja do boneco de neve. E eu espero de coração que vocês tenham gostado desse episódio. Não esqueçam de apoiar o vídeo. Deixando o seu like. Deixando o seu comentário dizendo o que vocês acharam dos pets e tudo mais. Se vocês já pegaram os melhores pets do Egg, digam também aí nos comentários. Se você já desbloquear o último pet da loja, também digam aí. Eu tô bastante curiosa pra saber. E eu espero de coração que vocês tenham gostado. Mas eu vou ficando por aqui. Um beijo, abraço e até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.